Eita, Glória a Deus, leva onde vai? 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 Meu amigo, é xarel demais! Eita, xarelzão mais bonito! Olha que bichão bonito! Meu amigo, olha só daquele pai! Eita, Glória a Deus! Ei! Ei! é pesado, o bicho daquela cabeçada meu amigo é, eita que se pular o bicho está dando na isca olha ele, olha oh meu Deus, não gosto quando ele vai para ele debaixo de volta peraí tiver uma listinha aqui olha ele olha ele olha ele olha ele ele está rodando aqui, olha 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 ele estou zerando a turma primeira chance de pegar o bicho olha ele vem aí vai vai aí vai vem neném macharutou ah 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 o bichão bonito olha esse deu para engolir mesmo olha você lembra o do outro que eu perdi? ele fez isso, ele engoliu a isca com tudo torou, pegou no ah oh oh foi maravilhoso ae neném é é vamos lá é é é é é caiu lá dentro uuuh ae neném é é é É Xarel, viu? Olha o Xarel aí, ó. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, ó. Pegou? Pegou. Vai. A rocha. A rocha, viu? Tem que cuidar a rocha. Vai. Vai jogar aqui enrolando, vai. Foi, foi. Foi, foi. Olha. Uh, que bichão bonito. Agora sai trabalhando, bem trabalhadinho. É diferente, já. Fica aí, pode ficar aí. Vai mais no bico. Vai pro motor? Vai ligar o motor? Vai. Tá bom, é? Bota dentro da área. Beleza. Beleza. o remédio é melhor se bate na linha aí já era oi e aí e aí ah eu vou falar tudo dia e aí Ah, estou vendo. Vou só ir um pouquinho mais para cá. Olha, está misturado. Está misturado grande e pequeno. Médio, né? Meu amigo. Pegou por onde, hein? Por fora, foi? Oh, oi, oi.